Olá pessoas, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm. Eu estou ridículo de bonito. Meu Deus do céu. Tá gente, eu estou jogando com esse personagem meio... Porque existem pessoas na stream que falam assim, Ricardo joga de Leori, Ricardo joga de Leori. Aí eu achei uma situação que eu falei, porra, não é que o Leori quer bom aqui? E aí eu falei, vai né, fazer o que? Aí você fala, ah, outra personagem seria melhor? Talvez. Eu estava pensando nas áreas, eu estava pensando no outro healer talvez, um taçadinho. Mas, sabe como é, né? Eu gosto de atender as suas, os seus pedidos. Mas tudo bem, tudo bem. O que foi isso? Acabou. Ei, ei, ei. Vou pro top, ei, vou pro top, ei. Não, Maltael não vem pra cá não, por favor. Maltael, não, 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 não. Maltael, não fica aqui não, velho. Não fica aqui não. Ei, ei. 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 Ah, esse Leori que novo, ele dá tipo... Ah, é. Ah, é. Super single target. Cadê o Maltael? Maltael? Cadê o Maltael? Ah, tá aqui. Ople. Ah. Hahaha. Só porque você é do último ato e eu sou, tipo, do primeiro ato do diabo, você acha que você pode ficar soltando as suas... Mano, para com isso. Pelo amor de Deus. Ua! Eu tô com o negócio ligado aqui. Ah, mano. Para com isso. Que essa fumacinha. Não teve que curar. Que bom. Isso é bom. Isso é legal. O melhor que o homem pode conseguir. O que vocês estão aqui em cima? Eu posso saber? Por alguma coisa que eu fiz? Ô, tio. Vai lá, mano. Ei. 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 Cabeça. E agora? Ei. O que é essa porra? Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Little leite. Seque. Ai, 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 ai. Pega nível 4 aqui, ó. Ai, quase. Quero pegar o range aqui, ó. Nossa. Ei. Ei. Opa. Ah, não. Na Zibo, não. Ah, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu quero pegar o posto, calma. Se vocês acham que eu fico me suicidando de Leoric nem todo mundo, não. Tem um personagem que nem qualquer outro, tá? E ele precisa de... Nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Vocês viram aquele flamestrike ali? Opa. Pate, caralho. Ai. Ei. Ai. Ei. Ai. Ei. Ai. Nossa. Belo, belo rolê. Belo de verdade. Não, pega isso aqui. Cara, foca nesse negócio aqui. Eu vou double soak no burnish. Vai. Pega esse globo. Pega esse globo. Ah, não. Outro globo aqui. Tá, vamo lá. E... Ei. Ei. Uf. Tá? Olha só. Ei. Aué. Ei. Não, é agora. Ei. Outro. Ei. 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 Falou. Ah, arfas. Ah, arfas, 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 arfas. Eu te quero. Não, mano, mano. Olha sua vida. Olha como sua vida desce. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Choose a talent. Eu quero heal. Eu quero range. O range é bom, hein. Vamos pegar o heal mesmo. Vem, 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 vem. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Vai subir. Ople. Pegou ali, viu. Já volto, moça. Que eu tenho que ir lá no mid. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho que ir no mid. Relaxa. Ei. Ei. E. Vou pro top. Vamos lá. 1, 2, 3, e. Ei. Opa. 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 Calma. Eu tô double soco aqui. Tá suave. Tá suave. Relaxa. Ô, tá em casa. Quem que vai subir aqui? Você não sobe não, hein. Mano, eles não topam o XP no top. Olha o XP. Gente, olha o XP. O Xaxá. Nossa. O Xaxá é muito dame. Muito dame. Ah, é. Ei. 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 Ah, vou levar essa torre então. Tchau. Ei. 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 E agora? Ei. Oaxaxá. Aqui você consegue ver o rolê, ó. Tá vendo? Um, dois, três. Ó. Olha o E. Um, dois, três. Ah, ué. E. Ah, ué. E agora? Naquele cara. Ei. Tipo, eu tô jogando single player aqui. Eu tô jogando diabo, basicamente. É... Eu tô jogando diabo aqui. Ei. 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 Ô, amigo. Tudo bom com o senhor? Com o senhor? Ô, ó. Uau, é aqui, ó. Ei. Vamos pegar isso. Cara. Você não tem jogado muito com o Léo aqui, né? Na torre! Ei! Tá, eu vou pegar isso. Eu vou pegar a Marja aqui. Ô, cara. Ô, cara. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Não me soque. Não. Não, não, não. Tá, 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 tá. Não, a vala tá ali. Não, eu vou lá. Ok. É, a vala tá ali, ó. O melhor que o homem pode ganhar. Vala, vala, vala. Ô. É o Waffle Atômico ali, ó. Agora você tá querendo... Nossa, pior que ela me dá um nabo. Ô, dá oi, dá oi, dá oi, dá oi, dá oi, dá oi, dá oi. Ai, laguei, mas peguei, laguei, mas peguei, laguei, mas peguei, laguei, laguei, me peguei, laguei, belê, 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 belê. Oi? Pera lá. Pera lá. Pera lá. Ah, os negros no midi também, cara. Nossa, pegou? Não! Blizzard-ei! Nossa, gente! Que isso? Ah, não, era o single Outro OE Cabeça! Mano, e se eu pegar a Tech Speed? Vamos pegar a Tech Speed? Vamos? Vamos fazer um legado kit de combate aqui? Nossa, vai ser muito louco Olha, olha, é o último OE que tem OE, eu deixo e creep aqui Vou pegar a Tech Speed depois Tá, a gente vai pegar esse aqui É esse aqui, né? 1, 2, 3, G! Ó, a OE Eu odeio você! E de novo a OE aqui, ó E depois mais um E depois mais um Ai Ai Nazivo, Nazivo Cara, meu time tá suavaço ali, velho Eu só tenho que pegar XP aqui Ai, cara, o vídeo não está interessante Porque o senhor não está batalhando com o seu inimigo Então vamos batalhar agora, já que vocês pediram Eles vão vir aqui, né? Aqui Calma aí Calma aí, eu tô indo, eu tô indo Ai, peguei Ei! 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 Receba agora Receba agora Eu sou tipo aquele O pastor lá que rodou, lembra? Vocês viram ouvir aquele vídeo? Aquele vídeo é louco, né, mano? É tipo o melhor vídeo da história da humanidade Ela pegou Possession? Você tem o meu total Opa lá Possession Hashtag Respect Acho que eu ia ir Possession, né? É errado, é com um só Não, tô certo Ah, meu avó tá no top Eu não quero no top Brizardy Ô, Brizardy Ô, Brizardy Vou ficar aqui, ó Nossa, e eu tenho uma Marretada agora Eu tenho uma marretada agora Dá pra eu linkar a marretada? Não dá, né? Tipo, eu falo Gente, vai doer pra caceta agora Agora Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Não, eu vou no top Vem, vem, vem Arthurs Tá 4x4 ali Eu confio 100% no meu time Você vai descer? Eu tô aqui Ah, me deu a volta É você Alô Eu tô falando com você, caceta Vem aqui Seu lixo Incoming Ei 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 Slow Não, 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 não Você não vai salvar seu amiguinho Nossa, por que que Ai, não O que é isso eu gosto O que é isso Ei 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 Vocês acharam que eu tava morrendo, né Vocês acharam mesmo Vocês Em sã consciência Vocês falaram O Ricardo está morrendo Matarei o Não tava Não tava Vocês tão vendo a coisa errada Eu tava full Eu tô full Eu tô full Regaça Ah, ué Ah, ué Regaça Ah, ué Ah, ué Regaça Eu vou no top La corrida para el 20 Ah, eu tô matando lá Ah, cara Vou pegar isso aqui Shhh Fica quieto Vocês não viram pegando isso aqui Não, peguem Um Dois Três Um Nossa, meu Deus do céu Que até que espiça Três Ó E um Dois Aí Três E um E dois E três E um E dois Double soco Cara Vamos lá A gente tá pegando Agora vai Ó, nível 17 Contra nível 3 Você fala Ricardo, mas já não está bom O seu time tá ganhando E um Dois E três E um E dois E três E fantasma Da ópera Sai, mano Pô, eu tô soltando Minha fantasminha Ai, ai Olha esse dano, mano O Dotterson Olha isso aqui Nossa Eu vou ser muito Veloster, velho E aí depois eu pego Isso aqui, ó Esse aqui Nossa Cada marretado Vai ser Tu, 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 tu Olha lá Olha, olha Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó, ó Tia, tia Tia, calma Respira um pouquinho É assim também Não vamos entregar El juego El juego The best Tu, 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 tu The best Man Can Bala, bala Puto aqui El protetor Del fort Olha como sou o protetor Oi, não, sento Morra, infiel Nossa Tomou uma nabada ali, hein Olha lá Dois Três E um E dois E três Imagina com a Morales Nossa, meu Deus do céu Imagina Com o ultimate da Morales E a Ariel Pra dar a text Nossa, bem que eu podia pegar Não pegou, né Não pegou Claro que não, né Não pense em mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Tô indo, tô indo Meu Deus do céu Calma Coitado do cara, mano Ai, vem aqui Um Dois Três Tem que ser muito engraçadinho Pra fazer uma coisa dessa, né Tiene que ser mucho Mucho Engraçado Mucho Ah Olha isso Olha o meu ataque speed Não Você não me siga Olha quanto que tá Total Dezenove É Não conto se eu chego Feels like bronze Nossa, gente Que feio Falar isso Vamos lá Naquele ar Eu e você, cara Vai Eu contra vocês dois Vamos Agora Agora Não é o tempo Cara Não brinca Não, não brinca com isso aqui Não brinca com isso aqui Não brinca, não Olha o life de todo mundo Cara Nossa, eu derregacei Eles tem que voltar pra base O pior de tudo É que valeu a pena Esse é o pior de tudo Eles estão sem healer Tá vendo que eles estão sem healer Mas senão eles não tem healer E eles não tem life Olha lá Agora o healer voltou Olha Nossa O pior de tudo É que valeu a pena E eu achando que Tipo Deixa eu fazer minha graça aqui Né Entreter as pessoas do YouTube Porque não aguenta mais ver eu Batendo em bicho Só Mano, eu tô com 50% da speed Eu quero voltar pra vida Ei Me dá sua vida Isso Um Dois Três Nossa senhora Não, por favor Por favor Por favor Eu quero testar Ninguém pensa em mim Como eu não MVP Wow Super Super Good job Guys You are Awesome Tá time O time foi mó bom Eu não sei nem quem votar Eu quero votar nos três Vou votar na Sylvanas Porque ela é MVP Tá É o jogador mais valioso Ok Então gente É isso Esse é o Leoric Não é a melhor jogabilidade Leoric Que vocês já viram Mas a questão é que Eu precisava da Soak Entendeu Meu time precisava disso Eu Dei É isso Ponto Resumindo É isso Ok Amo todos vocês A gente vai se ver Na stream Ou amanhã Entenderam Então A stream agora é de domingo A sexta Só que domingo é só a noite Sexta é só a tarde Segunda a quinta É de tarde e de noite Abraço Falou Ooooo Ooooo Oooo 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 Amém.